Olá, meus seres! Chegamos, chegamos, chegamos para a revisão do vestibular da UniOeste, uma querida instituição aí por muitos de vocês e que sim, será o seu futuro endereço estudantil. Pode atualizar aí as suas redes sociais para sim, você colocar lá seu lugar de estudo, UniOeste. Tenho um grande carinho por essa instituição no qual eu me graduei, estudei lá boa parte da minha vida. Então vamos para sim, UniOeste, nosso futuro endereço estudantil. Fiz uma análise aqui de alguns assuntos e é óbvio que eu quero fazer o seu cérebro viajar e fazer o máximo de associação possível para você mandar muito bem na prova da UniOeste no dia 10 de julho. Então vem com o sócio, se você não é inscrito no canal se inscreva, se você gostar deixe o seu like, se você não gostar deixe também o seu like ou as suas observações para melhorar a informação que chega até você. Coloquei aqui DNA e RNA, faz tempo que a UniOeste não se manifesta em relação a material genético. Muito cuidado com aquela comparação básica, o DNA apresenta as bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina e guanina. A adenina e guanina são bases púricas ou púricas ou purinas, as bases maiores. A adenina e guanina, citosina e timina, as bases pichuquinhas ou pirimíticas. Lembrando que no DNA também temos desoxirribose, no DNA também temos uma dupla fita, se nós pensarmos em células. Seja procarioto, seja eucarioto. Nas células o DNA tem uma dupla fita, ok? Na comparação, RNA, uracil ou uracila? Adenina, citosina e guanina, suas bases nitrogenadas. O RNA é o ácido ribonucleico, então tem uma pentose chamada ribose. E em células a gente vai fazer a identificação desse RNA com fita simples. Por que você está falando em células, hoste? Porque lembra que os vírus podem ter DNA ou RNA como material genético. E lá nos vírus, o DNA pode ter fita simples ou fita dupla. E os vírus podem ter RNA fita simples ou RNA fita dupla. Então cuidado com essa referência ou com essa relação para a prova da União Oeste. Se nós pensarmos ainda nessa comparação, a relação que existe. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. O RNA é o ácido ribonucleico. O DNA serve de modelo naquele fenômeno chamado transcrição, que ocorre no núcleo das células eucarióticas para a produção do RNA. Nos eucariotos tem um pré-RNA mensageiro. Aí vai ocorrer um fenômeno chamado splice. Vai retirar os íntrons, ficarão os exons. E vai lá para o citoplasma, associação com os ribossomos. E aí ocorre a famosa tradução ou a síntese de proteínas. Então a produção de proteína vai depender dessas moléculas. DNA formando RNA, transcrição na célula eucariótica no núcleo. RNA orientando a posição de aminoácidos na proteína. Nós teremos um fenômeno chamado tradução. Tem a participação do RNA mensageiro, do RNA ribossômico, do RNA transportador. E você vai lembrar dessa referência. Código genético. Relação do códon e o respectivo aminoácido. Existe a universalidade do código genético. O código genético tem um início. A, o G. O códon de iniciação orientando o aminoácido metionina. Código genético tem um fim. U, A, G. U, G, A. Códons, códons, D, fim. U, A, A. U, A, G. U, G, A. Três códons que indicam a parada. O final da síntese de proteínas. U, A, A. U, A, G. U, G, A. Se a prova te der uma tabelinha, observe a tabelinha e faça as associações possíveis e imagináveis para você identificar. Vai que a Unioeste dá uma sequência do RNA. E aí você tem que procurar na tabelinha códons que orientam respectivos aminoácidos. Vai que ela é criativa. Estou chutando hipóteses para a nossa querida Unioeste. Se eu olhar para basicamente o material genético, lá nos cromossomos, lá nos cromossomos nós temos o máximo daquela condensação do material genético que nas células é o DNA. Nas células diploides, diploides 2N, a gente vê pares de homólogos ali, bem bonitinhos. Eu posso ter um gene chamado de alelo. Mesma posição aqui, mesmo tamanho de centrômero. E aí os genes alelos. Formas mutantes do gene. Então aqui eu já peguei. Já peguei parzinho de homólogo e A e B para a orientação do fenótipo tipo sanguíneo AB. Então lembra do esqueminha genético do sistema B? Dá uma olhada aí geral. Lembra do esqueminha genético do sistema AB? Lembra, 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 lembra. Eu tenho IA, 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 IA como genótipo que orienta o fenótipo A. IB, 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 IA, IA que orienta o fenótipo B. IA e B que são codominantes, que no hétero zigoto expressam os dois, nós temos o fenótipo AB. E izinho, izinho, porque o IA e o IB são dominantes sobre o izinho, expressa o fenótipo O. Então nós temos genótipos e fenótipos. Lá nas hemácias, células vermelhas do sangue, nós temos o aglutinogênio ou antígeno. E pode, pode aparecer na prova uma reação antígeno-anticorpo. O antígeno é aquilo que é estranho. E o anticorpo ou aglutinina vai se ligar, vai reagir com esse antígeno, com essa substância estranha. Ah, mas a Uniãoeste citou aglutinogênio. Então aglutinogênio é o nome bonitinho dessa substância que aparece lá na membrana das hemácias. E vai fazer essa identidade química dos tipos sanguíneos. E se ela for mais criativa, fala soste, foi feito um exame de sangue, coletou a gotinha de sangue, colocou numa lâmina de vidro. E aí, duas gotinhas de sangue. Numa gotinha pingou o anti-A. Então tem o soro lá, com o anticorpo, produzido pela indústria farmacêutica. A gente vai lá, pinga uma gotinha no, a gotinha de sangue aqui. Pinguei, pinguei, anti-A. Pinguei, anti-B. Peguei uma palitinha, misturei, misturei e esperei um pouco. Não aglutinou com o anti-A, não aglutinou com o anti-B. Então não houve aglutinação. Se não houve aglutinação, eu não encontrei nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. E, consequentemente, esse cidadão que coletou, o cidadão aqui, do U, o sangue, é do tipo sanguíneo O. Não encontramos, não encontramos aglutinogênio para o sistema B.O. Na membrana das hemácias. Então, lembra dessa associação. Sóst, mas ele falou que reagiu o anti-A e aglutinou com o anti-A e não com o anti-B. Então vai ser do grupo sanguíneo A. Se aglutinou com o anti-B, não com o anti-A. Então vai ser do grupo sanguíneo B. Se aglutinou com os dois, vai ser do grupo sanguíneo AB. O soro contém os anticorpos. Esse anti-A é o anticorpo que se liga ao aglutinogênio A. Então, tome cuidado, tome cuidado. Sor, mas a questão falou no enunciado. Um indivíduo apresenta na corrente sanguínea as aglutininas anti-A e anti-B. Se ele apresenta as aglutininas anti-A e anti-B, ele é do grupo sanguíneo O. Então, muito cuidado com reação e com possuir ou apresentar essas aglutininas. Quem é do grupo A tem aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Quem é do grupo B tem aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Quem é do grupo AB tem aglutinogênio A e B e não possui aglutininas. Quem é do grupo O tem as duas aglutininas anti-A e anti-B e não tem aglutinogênio nas hemácias. Então, cuidadinho com essa relação. Quando eu desenhei o parzinho de homólogos, lembra que na meiose, a náfase 1 separa esses homólogos. E essa separação dos homólogos é legal, legal. Aquela variabilidade genética gerada vai lá para um espermatozoide. O cromossomo contendo o Iazão vai para o outro espermatozoide contendo o Ibezão. E a gente já tem aí uma variabilidade genética nas células formadas pela tal da meiose. Então, viajei, viajei em vários assuntos correlatos aqui. Botânica. Botânica, cadê você? Botânica, cadê você? Coloquei uma visão de cladograma na prova da União Oeste. Se eu pensar num cladograma, a União Oeste nunca colocou o desenho esse nunca nos últimos 15 anos. Antes a gente já teve versões. Agora, o cladograma é um diagrama que demonstra uma certa relação de parentesco entre os participantes. Nesse nó do cladograma, nós temos aquele fenômeno chamado cladogênese. A ruptura da população. E aí, desse nó surgiu o grupo 1, que o sóstice chamou de briófita. Ei, musguinho, cadê você, musguinho? Musguinho! O musguinho está aqui, nas briófitas. Vive em ambiente úmido, sombreado e, obviamente, não apresenta vasos condutores de seiva. Então, os vasos condutores de seiva surgiram depois. Então, essa é uma novidade. Geralmente, as novidades são chamadas de apomorfias. Características à frente. Então, tinha uma versão e aí aquela versão modificada à frente é uma característica derivada ou uma apomorfia. Uma novidade. Mas, bate o olho e interpreta. Pteridófitas. Os vasos condutores surgiram antes. Então, os grupos que vieram depois herdaram essa característica. Pteridófitas, gímenos, ângios, são vasculares ou traqueófitas. Ou seja, possuem vasos condutores de seiva. A estrutura Y, eu coloquei aqui grão de pólen, que trouxe a independência de água para o fenômeno chamado fecundação. Pólen sai da região da estrutura masculina, viaja até a estrutura feminina. E o grão de pólen vai dar origem ao tubo polínico. E lá no interior do tubo polínico, os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, chegarão até a oosfera. Então, tubo polínico, independência de água, mecanismos reprodutivos em gímenos e ângiospermas. Ah, mas eu coloquei semente também. Vai que a noete te dá um código de palavrinhas legais. Espermatófitas. Espermatófitas são plantas que possuem semente. Faz um coração aí nas gímenospermas. Questão 8 sobre gímenospermas. Só tem 7, mas aqui vai começar com outra matéria. Vai ser a primeira de biologia, tá? Vai começar com geografia, história. E depois vai ser biologia. Mas gímenospermas, primeira questão de biologia da prova. Se eu falar em gímenos, no esperma semente. Você vai falar, ah, elas têm vasos condutores. Sim. Tem raiz. Sim. Caule. Sim. Folha. Sim. Estróbilos. Estróbilos. Estruturas visíveis para reprodução. Então, elas são chamadas de fá. Neeróganos. Tem semente. Espermatófitas. Araucária angostifólia. Um exemplo clássico, clássico de gímenosperma. E o pinhão faz a representação de uma semente. Então, espermatófita. Ligou, ligou, ligou. Importante, importante. Folhinhas aciculares ou em forma de agulha. Adaptações legais e importantes para ambientes em que eu encontro as gímenospermas. Se eu olhar para Z, ZZ, eu coloquei aqui a estrutura flor e fruto. Então, a flor, estrutura relacionada à reprodução das angiospermas. Lá vai existir ovário e esse ovário desenvolvido após a fecundação forma essa unidade chamada de fruto. Lembrando que a semente é formada a partir do óvulo. Então, o óvulo fecundado e desenvolvido forma semente no mundo dos vegetais. Nas nossas amigas angiospermas, o óvulo está envolto pelo ovário. Então, o óvulo se desenvolve e o ovário se desenvolve. O óvulo forma a semente e o ovário forma o fruto. Nas gímenos, nós não temos essa estrutura, o ovário, ao redor do óvulo. E aí, nas gímenos, o óvulo se desenvolve e forma a unidade chamada semente. Então, ei, botânica, cadê você, botânica? Vai que aparece aqui o metabolismo energético. Os vegetais, lá nas suas células místicas, apresentam paríde celular, celulósica de preferência, né? A celulose é um grande componente da paríde celular. Apresentam grandes vacúolos, grandes vacúolos. Apresentam cloroplastos. E lá, eu tenho fotossíntese, fase clara e fase escura. Fase clara ou fotoquímica, depende de luz, que ocorre lá na membrana dos tilacoides. E de escura e de estroma. Fase escura ou química no processo fotossintético. Os cloroplastos produzem os compostos orgânicos e aí a gente vê consumo de composto orgânico na respiração. A respiração celular consome e desmonta compostos orgânicos. Começa no citoplasma e se desmontar. Glicólise, quebra da glicose, fora da mitocôndria. Na sequência, ciclo de criados, que vai ocorrer na matriz mitocondrial. E a fosforilação oxidativa, que vai ocorrer na membrana interna das mitocôndrias. Ela tem um conjunto de proteínas legais para transporte de elétrons à cadeia respiratória. Bombeamento de hidrogênio para o espaço intermembrana. Retorno do hidrogênio pela ATP sintase. E uma grande quantidade de produção de ATP. E a nossa querida amiga respiração aeróbica. O cloroplasto produz ATPs que serão consumidos lá na fase escura do processo fotossintético. Então a fase clara depende de luz. Fase clara tem quebra da molécula de água e liberação de oxigênio para a atmosfera. Tem produção de ATP. O ATP e o NADPH gerados na fase clara da fotossíntese serão consumidos na fase escura. O gás carbônico, que pode vir da respiração, que pode ser absorvido da atmosfera, entrará na fase escura para a produção de compostos orgânicos. Então cuidado com essa relação. E aí você vai associar, óbvio, respiração aeróbica. Primeira etapa fora da mitocôndria e as outras duas nas mitocôndrias. Cloroplasto e mitocôndria têm dupla membrana. Cloroplasto e mitocôndria têm DNA, RNA e ribossomos próprios. Lembra da teoria da endossimbiose? A teoria que vai falar para nós, olha, pode ter acontecido ali, naquela célula eucariótica em desenvolvimento no ambiente aquático, e pluf, abraçou procariotos fotossintetizantes, procariotos aeróbicos, e começou aquele entreviro e aquela vivência mística e intensa entre essas células em formação. Então cuidado, eu projetei aqui essa fotossíntese para nós lembrarmos que os vegetais, as algas, as cianobactérias, bactérias, também podem realizar esses processos, tudo bem? Mas mitocôndria, cloroplasto, a gente vai associar sempre às células eucarióticas. Por mais que os procariotos fazem isso aqui, não tem cloroplasto, não tem mitocôndria nessa célula procariótica. Cuidado, então, nessa minha visão mística ampla geral sobre esses processos, interpretação do clandograma, pensar no compartilhar ancestrais, uma população ancestral compartilhada entre 3 e 4. Então esses grupos aqui são mais próximos evolutivamente. Então a gente tem essa relação aí de parentesco entre esses participantes legais. Dentro da ecologia, eu posso pensar em ciclo do nitrogênio, que faz um tempo, e tem muito nomezinho xarope. Claro que, quando eu pensei aqui em fotossíntese e respiração, a gente pode associar o ciclo do gás carbônico, o ciclo do oxigênio, pensando nas alterações ambientais. Então o excesso de CO2 na atmosfera, com a retenção de raios infravermelhos, e o aumento da temperatura média no nosso planeta e no aquecimento global, estão associados à capacidade desses seres verdes a sequestrarem os CO2, retirarem esses CO2 da atmosfera e executarem a produção de compostos orgânicos. Executarem a produção de compostos orgânicos. Dos compostos orgânicos, tipo os ácidos nucleicos, as proteínas montadas, são ricas em resíduos nitrogenados. Então a adenina, timinocitazina, guanina, uracil, uracila, são bases nitrogenadas. Os aminoácidos, tem grupamento químico aminoácido lá, que tem resíduos de nitrogênio. Um aminoácido, mais um aminoácido, mais um aminoácido, vai formar uma proteína. A sequência de aminoácidos, os tipos de aminoácidos, a posição do aminoácido, interfere nessa variedade, nos tipos de proteínas que são produzidas. E isso vai depender da sequência de códons. Códons do RNA mensageiro. Códons do RNA mensageiro, três letrinhas. Anticódons do RNA transportador, três letrinhas. Aminoácidos na proteína. Então eu estou fazendo esse grande enlace entre... Eu estou pensando em resíduos nitrogenados. Ah, eu preciso comer. E nos alimentos eu vou buscar os compostos nitrogenados. Ok? A nossa atmosfera, 78% da atmosfera, nitrogênio. É a nossa maior reserva de nitrogênio. A nossa atmosfera. Só que se o nitrogênio está aqui, ele entra e ele sai. Então a gente vai precisar fazer a captação, nós, animais, via alimentação. As plantas conseguem obter na forma de amônia. Só que geralmente pode aparecer o íon amônia lá, o NH4+, em ambiente aquoso. Não tem problema, não tem problema. Mas as plantinhas podem realizar fixação. Lá aquela associação mutualística na raiz, na raiz de leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium. E aí leguminosas, como feijão, como a soja, a gente vai ter ali uma associação interessante. Lá, leguminosa, eu citei leguminosa. Mas a associação intensa nas raízes da soja. Nós teremos lá na raiz Rhizobium associado. Uma relação ecológica e harmônica. Uma relação mutualística entre seres de espécies diferentes. Benefício para ambos. Benefício para ambos. Capitou o nitrogênio e as bactérias convertem em amônia ou íons amônio. Passa para a plantinha. A plantinha entrega compostos orgânicos, nutrientes. Então, essa mútua troca é benéfica para plantas e bactérias. Ok? Teremos essa relação. Mas tem bactéria livre no solo também, né, Sochi? Que faz essa fixação. Ok? Tem bactéria que faz essa fixação. E aí, esses íons amônio no solo disponível, ou simplesmente a amônia disponível, é convertida em nitrato. Desculpa, nitrato no final, mas antes, nitrito. A amônia é convertida em NO2 menos nitrito. Isso aqui, nitrito. Muito bem. Esse nitrito será convertido em nitrato. Muitas plantas, absorção desse nitrato. E aí vão conseguir montar os seus compostos nitrogenados. Então, nós podemos ter a amônia ou podemos ter a plantinha obtendo na forma de nitrato. E aí ela consegue montar os seus compostos nitrogenados. Os animais vão lá, consomem os vegetais e adquirem esses resíduos nitrogenados que tem lá nos aminoácidos ou que tem nas proteínas, nas bases nitrogenadas, nos nucleotídeos que compõem o corpinho da planta. A gente vai fazer a digestão disso, absorver essas substâncias e montar os nossos componentes. Coloquei em nomes xaropes. O nitrato, ele pode voltar nas reações químicas, não vai direto assim, mas é só uma representação esquemática. Volta e a gente consegue converter em nitrogênio atmosférico. Isso eu vou chamar de desnitrificação. Devolver o nitrogênio para a atmosfera. Lembrando que esses fenômenos aqui, 2 e 3, nitrosação mais nitratação, a gente chama de nitrificação. Então a prova pode falar em nitrossomonas. Nitrossomonas são gêneros, bactérias que fazem essa conversão AK, de amônia, em nitrito. Fazem a nitrosação. Gênero nitrobacter, fazem nitratação, produzindo nitrato. São bactérias chamadas de nitrificantes. E essas bactérias nitrificantes são quimiosintetizantes. Então elas fazem reações químicas, liberam energia para a produção do próprio alimento. E a gente vê esse ciclo do nitrogênio com múltiplas mudanças e etapas até os seres vivos conseguirem fazer a utilização. Então muito cuidado com essa associação. Excesso de resíduo nitrogenado. Excesso de fósforo. Pode ser tóxico, pode ser prejudicial. Em ambientes aquáticos está associado com aquele fenômeno chamado eutrofização. Muito nitrato, muito nitrogênio ou muito resíduo nitrogenado, muito fosfato. Nós temos proliferação de micro-organismos aeróbicos. Reduz a quantidade de oxigênio dissolvido na água nessa tal de eutrofização. Então sempre fica tentando fazer o máximo de associação possível nessa semana aí, antes da prova, para seu cérebro ficar bem ligado e você eliminar alternativas e brilhar. Pensando no mundo animal e na fisiologia dos seres humanos, coloquei aqui alguns nomes de grupos animais. Vai que a União Oeste faz um sorteio aleatório, assim, de características. Então o reino animal, muito privilegiado sempre na prova da União Oeste, muito amplo. Nós pensamos em bases com características. Eu coloquei aqui, exemplo, recifes de corais. Às vezes por causa dos problemas ambientais, por causa do branqueamento dos corais. Corais são exemplos de animais da classe Antozoa do Filo Quinidária. Então aqui eu dei uma viajadinha na taxonomia. Se eu pensar na classe Antozoa ou dos Antozoários, nós teremos ali representantes que são formados por pólipos, aquela face fixa. Nas outras classes é visível uma metagênese ou alternância de geração. Pólipo, medusa, medusa, pólipo. Aqui nos Antozoa só tem fase de pólipo, a fase excesso, fixa. Ele pode fazer reprodução sexuada, ele pode fazer reprodução assexuada, mas é um pólipo. Tem a associação mutualística com algas, que dá a coloração dos corais. E essa associação mutualística é benéfica, obviamente, para o bichinho, para o Antozoário, para o animal. E para a alga. Então, zooclorelas ali, grupinhos de algas que realizam esse processo fotossintético. Então, geralmente, em Recife de Corais, águas rasas, na região tropical, são berçários naturais de reprodução de vida e um esplendor de vida nas regiões de Recife de Coral. Ah, mas a Unioed foi para o Filoquinidária e falou que eles são diblásticos ou diploblásticos. Está pensando na característica embrionária. Tem ectoderme e tem endoderme, os dois folhetos embrionários. Então, cuidado. Tem boca, mas não tem anos. Então, tem uma abertura só, teoricamente, né? Não tem um tubo de história completo. Uma única abertura que funciona com boca, com tudo ali. Então, o tubo de história é incompleto. O sistema nervoso é difuso, todo espalhado. Tem uma celulazinha urticante. Se você encostar nessa célula da epidérmia, o quimidócito descarrega o chicotinho com substâncias químicas e ele usa essa célula para defesa e captura de alimentos. O animalzinho usa essa célula para defesa e captura de alimentos. Insetos. Insetos. O filoartrópoda, nas últimas duas edições, a União Oeste privilegiou. Mas foi lá em Aracnídeo. Falou em ácaro, falou em escorpião. Estou chutando um artrópode que fofo. Insetos. As abelhas também já apareceram antes por causa de redução na sua população. Mas insetos, de uma maneira geral. Beleza? Pessoal, apareceu a lacraia na prova. É um inseto. Não. A lacraia é um quilópode. Apareceu o piolinho de copra. O povo falando que estava sendo picado por piolho de copra. O piolinho de copra não pica assim. Ele não tem uma estrutura para inocular veneno. E o piolinho de copra é da classe diplópoda. Dois pares de perna por segmento. Agora as lacraias, que eu citei, tem forcípola para picar e inocular veneno. As abelhas, tem ferrão, que também pode introduzir. Cabeça, tórax e abdome. Corpo dividido em três tácticas. Eu posso encontrar asa e inseto. Tem inseto que não tem asa. Três pares de pernas. Posso chamar de hexápodes esses seres. Respiração traqueal. Inseto eu quero. Inseto eu quero. Inseto eu quero respirar. Me dá traqueia. Me dá traqueia. Assim meu sangue não vai ter que transportar. O2, O2, O2. Nesses animais aqui, insetos, quilópodes, diplópodes, tem um sistema de traqueias. E elas vão se ramificando, ficando fininhas. Traqueolas. E entregam o oxigênio lá direto nas células e tecidos corporais. E retiram o gás carbônico. Então, cuidado com essa comparação. A circulação é aberta ou lacunar. O sangue vai fluir para... Ou o nome técnico desse sangue é hemolinfa. Vai fluir nos vasos e vai sair para as hemoceles, cavidades corporais. E depois volta. Quinidários não tem um sistema circulatório. Nos artrópodes é aberta. Nos molúxica, que eu citei aqui, também é uma circulação aberta. E onde esse sangue sai, flui, em hemoceles. Ou a hemolinfa flui em hemoceles, cavidades ou câmaras. Coloquei aqui uma iguaria alimentar. Ostras! São moluscos bivalvos. Tem a estrutura articular da concha. Nem todo molusco tem concha. Mas aqui a gente vai ver essa concha articulada. Os moluscos podem ter circulação aberta ou circulação fechada. A circulação fechada é nos cefalópodes, no polvo, na lula. Que são animais bem ativos. E essa circulação fechada, ela permite um fluxo de sangue mais rápido. Com uma pressão maior. Então dá uma certa agilidade nesse transporte de nutrientes. Quando nós pensamos em molusca, são triblásticos, são celomados, são protostômios. Animais em que o blastóporo origina boca. Então cuidado com aquelas classificações gerais. Quem é diblástico, quem é triblástico, quem é celomado, quem é pseudocelomado. Triblástico acelomado, plateomintes. Triblástico pseudocelomado, nematoda, nemateomintes, as nossas amigas lombriguinhas. Triblásticos celomados, moluscos, anelídeos e artrópodes. Que são esquizocélicos, um jeito lá de formar o celoma. Equinodermos e cordados são triblásticos enterocelomados. Uma maneira diferente da outra, enterocelomado de formar esse celoma. Equinodermos e cordados são deuterostômios. Animais em que o blastóporo origina o ânus. Então muito cuidado. E pensando em cordados, eu coloquei aqui anfíbios. A Uniãoeste historicamente adorou, adorou, adorou cobrar anfíbio. Então anfíbios. Anfíbios, temos a ordem, ordem anura. Temos a ordem anura. Temos a ordem ápoda, o gimnofiona da cobra cega. Urodela ou caudata, das salamandras. Sapos, rãs, perereca são da ordem anura. Então classe anfíbia, representante sapo. E filo, cordata, ordem anura. Esses animais têm uma pele permeável, muito sensível. Uma pele que faz troca gasosa. É até absortiva ali, absorção de substâncias de água, de umidade. Pela superfície corporal. São animais têm três, três, três câmaras no coração. Dois átrios e um ventrículo. Tem uma circulação fechada, dupla e incompleta. Na fase adulta, o principal resíduo nitrogenado excretado é a ureia. A ureia, o principal resíduo nitrogenado excretado pelos nossos amigos anfíbios. Astúrico, excretado por insetos, por répteis, por aves. A amônia, que é o resíduo mais tóxico desses três, excretado pelos peixes ósseos e por grande parte dos invertebrados. Então, cuidado com essa comparação entre esses grupos animais e suas características. E pensando em nós humanos, vai que a União Oeste traz algo assim. Para nós, humanos, a gente pode pensar. Eu pensei em tecidos, eu pensei em a gente viajar em coisas a cá. O hormônio faz tempo que não aparece nessa universidade. No último vestíbulo tivemos relação com o sistema nervoso, mas essa relação era associada aos quimireceptores, a perda do olfato e paladar na Covid. Então, vai que a União Oeste vai nesse embalo. Epitélios, essa aqui, imagem. A União Oeste também não é uma prova que traz imagens, mas vai que... Conjuntinho de células bem unidas umas às outras. Células chamadas de justapostas. Células epitélios, células bem juntinhas, pouquíssima, quase nada, assim, bem escassa. A tal da matriz extracelular, diferente dos tecidos conjuntivos. Exemplo, epiderme. Um tecido epitelial de revestimento estratificado, que tem várias camadas. Pavimentosa, camada mais superficial. E ainda uma camada queratinizada. Abaixo da epiderme, temos aderme, que daí é de tecido conjuntivo. Então, a nossa pele, um órgão, formado por tecido epitelial e abaixo por um tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter essa relação intensa. Epiderme, avascular, aderme, vascularizada. Cuidado com essa relação tecidual. Nós temos os neurônios, que são as células muito famosas do sistema nervoso. E, além de neurônio, tem gliócitos, astrócitos, micróglia, células de Schwann. São células que vão dar suporte no trialimentar e produzir substâncias para os neurônios. Os nossos neurônios são muito importantes para a condução de impulsos nervosos. Então, ele vai receber determinados estímulos e vai promover essa condução. Neurônio em repouso tem uma carga positiva fora e negativo dentro. Muito bem. Receber um estímulo inverte essa aqui. Inverte. Vai ficar negativo aqui e aqui vai ficar positivo. Vai ficar negativo. Inverteu. Por quê? Ocorreu entrada, influxo de sódio. A entrada de sódio permite essa tal de despolarização, ok? Chegou na porção final. Vai abrir um canalzinho de cálcio. Vai ter influxo, uma entrada de cálcio. E as vesículas contendo os neurotransmissores se fundem a membrana e ocorre uma exocitose. Um lançamento aqui. Um neurotransmissor extremamente famoso chama-se acetilcolina. Se liberar no músculo estriado esquelético, ela vai estimular a contração muscular. Uma junção neuromuscular ou placa motora ou sinapse neuromuscular. Se liberar lá no coração, lá no coração. Calma, coração. Calma, coração. Reduz a frequência cardíaca, essa acetilcolina, funcionando como um neurotransmissor. Ela vai ficar aqui nesse espacinho chamado fenda sináptica um tempo. Parte dela é recaptada. A gente tem a retirada do neurotransmissor da fenda sináptica por essa recaptação. Tem a acetilcolinesterase, uma enzima que também degrada a acetilcolina ali. Então, vai ficar bem curto espaço de tempo na fenda sináptica. Essa substância parte é reabsorvida, parte é degradada por enzimas. As próprias células da glia podem auxiliar nessa retirada. Mas, por favor, neurônio repouso. Carga positiva fora, negativa dentro. Chegou um estímulo. Se for suficiente. Atingiu um limiar lá, abriu os canais de sódio. E ocorre um influxo, ou seja, a entrada desses íons sódio. Vai arrastando carga positiva e isso vai gerando a despolarização. Quando nós olhamos para esse sistema nervoso, só nessa organização básica de neurônios. Não são as únicas células do sistema nervoso. Temos outras, como as células da glia ou gliócitos, que vão dar suporte e associação. Numa sinapse química, nós temos a necessidade da participação de neurotransmissores, como acetilcolina, noradrenalina, endorfinas, serotoninas, dopaminas e muitos que vocês vão conhecer aí quem vai para a área da saúde nessa instituição aqui que você vai mandar muito bem na prova. Coloquei também uma comunicação hormonal. Endocrino, um sistema endocrino. Glândula e o seu hormônio produzido. lançado na corrente sanguínea e aí viaja e vai se ligar a um receptor ou em receptores, receptores. Como se fosse o hormônio a chavezinha e o receptor a fechadura. E aí ele vai atuar, vai ligar lá e vai promover alguma resposta ou alguma ação. Tem vários hormônios, né? Na hipófise, a glândula monomestra, o GH, o hormônio do crescimento produzido ali e atuando em células gerais corporais para a gente crescer. FSH, LH, hormônios hipofisários que oscilam durante o ciclo menstrual. Estrogênio e progesterona, hormônios ovarianos que oscilam durante o ciclo menstrual. Coloquei aqui uma comparação melatonina-cortisol. A melatonina é o hormônio da escuridão. Da noite estará associada ao ciclo de dormir gostoso ou um sono de qualidade. Cortisol aumentando a taxa de glicose e logo assim promovendo aquela ação aumento da gliconeogênese ou neoglicogênese aumentar a taxa de açúcar na corrente sanguínea é considerado o hormônio do dia. Esse tal do cortisol produzido nas supra-renais na região do córtex da glândula supra-renal a produção de cortisol. A produção da melatonina na glândula pineal ou epífise. Então essa glândulazinha é na base do sistema nervoso. Então nós iremos insulina e glucagon células alfa-pancreáticas produzindo glucagon células beta-pancreáticas produzindo insulina. Então a célula alfa produz o glucagon. O glucagon tem o papel de aumentar a taxa de glicose na corrente sanguínea. Então ele vai ser liberado vai ser liberado quando a taxa de glicose está caindo está caindo, está caindo, está caindo. Sinalzinho! Sangue que passa ali na célula alfa com pouca glicose pouca glicose vai perceber vai liberar o glucagon vai cair na corrente sanguínea vai chegar no fígado vai ligar lá no receptor vai promover várias alterações quebra quebra do glicogênio e liberação de glicose. Então o glucagon é liberado quando a taxa de açúcar está baixa e o objetivo é aumentar. A insulina é liberada quando a taxa de açúcar está alta na corrente sanguínea. Então fizemos uma refeição estamos ali o sistema digestório digerindo absorvendo distribuindo aumentando a taxa de nutrientes de aminoácidos de açúcares de lipídios na corrente sanguínea passou esse açúcar lá como os outros componentes nas células beta do pâncreas célula beta libera a insulina e a insulina vai sinalizar para o tecido adiposo tecido muscular absorver essa glicose então a insulina é liberada quando essa taxa estava aumentando e o papel dela é reduzir a taxa de glicose na corrente sanguínea. Então cuidado com essas oscilações. Nossa tireoide produzindo a T3, T4 tiroxina T4 T3 triodotironina hormônios que controlam o metabolismo geral estão associados a consumo de energia armazenamento no nosso organismo. Então por gentileza eu tentei passar por diferentes áreas da biologia nesses quase 40 minutinhos para você deixar o cérebro fluir fluir e você sim acertar 7 das 7 eu espero estar ajudando você espero estar contribuindo mantenha todo o seu foco aí nessa semana para sim realizar uma boa prova no dia 10 é isso que eu desejo para vocês uma excelente prova no vestibular da União Oeste e sucesso sucesso que o seu nome esteja na lista de aprovados abração do soste tchau e uma boa prova da União Oeste para todos vocês